Fala, galera! Que crescimento é esse, ok? Da Baby Dogecoin. Nós vamos falar disso agora. Nós vamos mostrar pra vocês também como acha ela aqui na Pancake, ó. Aqui na Pancake, ok? Nós vamos mostrar já já pra vocês, ok? Então nós vamos falar da Baby Dogecoin. E o que é isso aqui, pessoal? Ó, vamos falar disso 143% nas últimas 24 horas, ok? Mas antes disso, eu quero pedir pra você se inscreva no canal. Já faça isso agora, ok? Pode ir fazendo. Deixa o like neste vídeo, ok? E comenta aí pra mim o que você acha da Baby Dogecoin. Comenta aí pra mim qual a expectativa sua em cima da Baby Dogecoin, ok? Fala aí que o canal quer saber a sua opinião. Também, pessoal, eu quero mencionar aqui, vou deixar na descrição, um link do Telegram. O pessoal passa dicas lá, ok? Já tá chegando em 3 mil pessoas até que eu vi, até que o canal viu ali, ok? O grupo top. Você quer ter mais informações sobre cripto e tokens, o link também tá na descrição do Telegram. Você será migrado ali para o Telegram, ok, pessoal? Vamos então entrar no nosso assunto. Olha só, pessoal, 143% nas últimas 24 horas, tá? Aqui tá em reais, ó, tá? Se tivesse nessa casa decimal aqui, pessoal, seria um centavo, ok? Então, ela está nessa casa aqui, tá buscando, né? Falta uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco casas decimais aí pra valer um centavo de reais, ok, pessoal? A Baby Dogecoin. Pessoal, eu estou aqui no site da CoinMarketCap, ok? O que acontece? Aqui nós temos todas as informações. Você clica aqui na lupinha, ó, tá? Você clica aqui na lupinha. Aparece aqui, mas pra você que não aparecer, você digita aqui, ó, tá? Você vai digitando aqui o nome, ó, Baby, ok? Olha lá, ó. Aí você clica nela, ok, pessoal? Aqui, ó, você tem acesso às informações, tá? Como site, ó, você tem o número de contrato, ó. Vamos lá pra Pancake. Você quer achar a Baby Dogecoin aqui na Pancake, ó. Você entra aqui em Exchange, ok? Eu nem estou logado, ó, na Pancake. Estou só mostrando pra vocês como que localiza, né? Que teve pessoas no vídeo passado, aí no vídeo anterior, que falou pra mim como faz pra achar a Baby Dogecoin na Pancake. Você clica aqui, ó. Eu copiei o contrato lá. Eu vou colar aqui, ó. Apareceu ela, ó, Baby Dogecoin. Você clica em Import, tá? Daí você consegue acompanhar a Baby Dogecoin dentro da Pancake, ok, pessoal? Então, é assim que você acompanha ela dentro da Pancake, tá? Pessoal, olha o crescimento, né, da Baby Dogecoin. Tá sendo comentadíssima. Eu vi informações, tá? Que passou de 300 mil holders já. Por isso até, né, esse volume aqui, ó, nas negociações, ok, pessoal? Lembrando a todos vocês também, tá? Acabou de dar mais um salto. Tava 33, foi pra 34. Lembrando a todos vocês, quem pode ser alguma, tá? O canal faz recomendação de compra ou de venda de algum ativo. Nós estamos aqui apenas compartilhando conteúdos e conhecimento com todos vocês neste mundo gigantesco aí de criptomoedas, ok, pessoal? Bom, a qualquer momento o canal volta com mais informações, volta com mais notícias da Baby Dogecoin, ok? Tudo que tiver de novidade, nós vamos vir até vocês aqui e vamos passar todas as informações. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo.